Surubim O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia Surubim é emoção, surubim alegria, capital da vaquejada é festa todo dia Surubim do Capiba, Benê e Jessé, surubim de forró alegria O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi, comissão anuncia que valeu o boi Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. 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 Boa tarde, 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 Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. É Neymar! . 1,2, 2, 2, 1, 4, vai levar! Um, 1! 5,4 Vou pegar o quê? Vou pegar o quê? Vamos, vamos, vamos . 3,4 5,4 Música 2,5 É bom jogo! Agora ele dá pra ficar melhor! 3 a 2! 1! 1! 1! 1! 1! 3 a 2! 3 a 2! 3 a 2! 3 a 2! 2! 2! 2! 3! 1! Passando pro gol, a esperança não fica pro gol, dá um pouco lá, nem tá. Tem que dar uma tá caindo, bem sozinho, não celebra. Vai sol, vai bater, vem da bala alta, meu amigo, tem gol, torcei. Três gols não segue aqui desse jeito. Vai gol. O Herói faz a defesa aí, tranquilo. Foi o jogo, foi o jogo. Jogo que segue. Vamo fazer a moção aí do futebol, bateu no gol, bateu no navio no futebol. Vamo valendo. Tio furo no meio, tio furo no meio. Ai, filho, segura, deixa eu pegar um ralto, foi. Fica no boi, meu boi. Fica, bom. Fica no navio. Fica no navio. Fica na filha. Fica no navio. Fica no mercado aqui, o preço não tá mais, viu? Fica no navio. Amarelo, amarelo. Amarelo. Atenção. Amor, amora. Fica no navio. Fica no navio. Fica no navio. Passou. Acaiando daqui pra cachê! O salto me fala é cheio! Acaiando daqui pra cachê! O que eu tenho que falar é cheio! Acaiando daqui pra cachê! Acaiando daqui pra cachê! Acaiando daqui pra cachê! Acaiando daqui pra cachê! Viva! Tu me amarelo e me enxame a sacada! Viva! Pfff! Aí a bola é lá pra lá pra lá pra cá. Saia! Nossa, o mal! E aí Qual você quer ver? Ação vai ter uma, o Boca Juntaja acaba de ir lá... Grande defesa dele, vem lá! Vai acabar isso Quando na jogada vai insistir, vai clicar no Reciclado no Goca Juntaja da Liga do Clube Demis Olha o lance... O Rodolão faz a defesa, sai tranquilo, faz rentamento O que vai nessa bola viu? Chama, deu o piso, a base da cabeça, o que vai nessa? Atenção a palavra, a igreja com esse meu cabelo, que nas coras, o que vai ser? A gente vai começar a chorar. Boa a bola, boa a luz, Maria, boa a bola, a bola, Boa! Boa, sei! Isso! Vamos, galera! Show! U 오! O... Vindo o Mercadão. Vai. Que não tem intervenção. Tem intervenção... Marlos conosco. Esse rapaziada... Mais devolves. Rapaz! Rapaz! Me segura, rapaz... Me segura, fio. Muita no Mercadão... Tira pra pagar bateu. O Paulo vai tomando o Maracanã e resolveu O Renan faz a defesa, já faz a defesa e já faz a defesa Fim de jogo Fim de jogo Chegou é aquele que pegou e você não fica aí pedindo Esses bastones sal火 Vai ter o saldo de vinho Barras e do habrá Unsżegnição hoje Vem jogar não afa Mas tem o nome delas. Deus me livre. Mas vem com o teu e vem dentro de boi. Vem cá, filho. Vamos olhar o teu, meu teu rapo. Vamos lá, agora. Agora chega em calaço. Agora, pessoal, ajuda. A gente já pode entrar aí agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, aqui, ó. Pessoal, chegue, por favor, chegue. E por dia, para ensinamento, novamente, o pessoal está ensinando esse vídeo, que desçam, mano. Para poder prosseguir o evento. O pessoal está ensinando esse vídeo aí. Então, peraí, por favor, novamente, que desçam. Começa, por favor. vai estar pedindo carecemente, com certeza. Alô, pra ele, tá aí? Alô, pra ele daria essa firma pra eles, viu? Começa! Um, dois, três, já! Começa o rosto! Primeira Parapigui, vai ter que atacar, que é Fogolândia, vai cortar, o Parapigui, vai insistindo. Lança o pau! Alô, pra ele, a Parapigui, vai insistindo, vai tentando ligar o Piraçaca, vai abastando ele! E segura a filha! Ui, 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 ui! Tô bem, não tem um gol! Abre, ai, bom! Pinto, pinto! Pinto, pinto, pinto! Pinto, pinto, pinto! Pinto, pinto, pinto! Pinto, 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 pinto! Pinto, pinto, pinto! Pinto, pinto, pinto! É que tá me fixando, pinto! É que tá me fixando, foi nada, Chuta a bola da chuta! Sim! Evitar as duas aulas! Ei! É a mesma coisa de chuta? É a mesma coisa de chuta? É a mesma coisa de chuta! É! Segura a filha da vida do dia! Eu não aguento o meu marido porque eu tenho que fazer hoje! Eu também me doido! Eu me livre! Não aguento o meu marido! Ah, isso aí vem na bola! Ai, filha! É a voz e... Cadê a bola, oi? Algarizinhos, vem pra tu aí! Pegou o gol, viu? Vai, João! Vai, João! Vai, João! Pelo amor! Que que nem se atingiu, né? Vem aí insistindo! Vai, por causa do meu marido! Vai, vai, Anderson! Vai, João! Vem vai aí! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vem, vai, vai! Vem, vai! Paz do mar, não tá ouvindo? O Luiz Arreiro, ele tá sozinha! Ele tá sozinha! Ele tá sozinha! Tá no ar, tá no ar! Pô! Vira para o clube, sai na frente com a praia do clube! Vira para o clube! A praia do clube! A praia do clube! Vira para o 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 clube! Voli! Foi na ar Vira para o clube! Vira para as redes, c OK? Vira para o clube! Só que vai chegar lá! Tá vendo em mim ok? Música Alô, internautas, muito boa noite Estamos aqui ao vivo no Facebook do Jota Santos Olha, eu estou aqui ao vivo, tá bom? Diretamente do Parque Jota Galdino Com o tradicional futebol Nesse ano, diferentemente, o futebol está acontecendo nessa noite de terça-feira Nos outros anos, geralmente, o futebol era realizado às quartas-feiras Nós já tivemos aqui hoje à noite, no futebol menino A goleada da equipe da W Club, é Clube Fashion 5x1 Sobre a equipe do Thiago Veículos, aí no futebol menino No futebol adulto, na primeira partida dessa noite O Mercadão, que preço? Venceu o 4x3 A equipe da Jota Galdino Estão se enfrentando, nesse momento As equipes da Frigolandia Alimentos e Água Paratybe O vencedor dessa partida vai decidir o futebol em 2019 Daqui a pouco, contra a equipe do Mercadão Que preço? Vamos para o jogo, Carlos Galhardo Mostra aqui as imagens dessa partida Primeiro tempo de jogo, tá bom? A equipe da Frigolandia Alimentos Enfrentando Água Paratybe Vamos para o jogo Como aqui você pode ver, dois bois ali Um vaqueiro, né? Existe de público muito boa Aqui no Parque Jota Galdino Aqui nas arquibancadas Um público maior do que o ano passado Sem sombra de dúvidas Arquibancadas estão cheias, né? E aqui o Facebook do Jota Santos Alvindo para você Com o apoio do meu amigo vereador Geraldo Lira Jó do Toyota Anota esse nome, Surubim Jó do Toyota, futuro vereador Matias Afacção Alô, Matias Afacção Valeu pelo apoio Júnior Box Anas Pizza Delivery Meu amigo Vicente Um grande abraço Vai na sexta e sábado Tem promoção na Anas Pizza Delivery Pizza Pizza G Por apenas 20 reais E mais um refrigerante grátis Anas Pizza Delivery Por trás do Poço Maracajá Da Avenida São Sebastião O apoio também Empresário Dão da Lavanderia E também o apoio Do meu amigo Matias do Boi na Brasa Futuro vereador de Surubim Um forte abraço Ao pessoal que está nos assistindo Minha amiga Pauliana Maria de Santana Um forte abraço Alô, Wagner Boa noite pra você Nossa amiga Maria Aparecida Também aqui interconectada Com a gente Valeu Olha Um forte abraço também Nosso amigo Júnior Leiteiro Lá em Casinhas Fernando Vilarim Também está com a gente Alcione Costa Olha, muita gente aqui Conectada aqui no Facebook Do J. Santos ao vivo Estamos aqui no Parque J. Galvino No tradicional Futebol 2019 Adalberto Corrêa Um grande abraço Nelson Barbosa O meu amigo Ah, Nielson, rapaz É o Nielson Nelson do Telecar Alô, Nielson Boa noite pra você Meu amigo Neco Também conectado com a gente Graça Silva Também aqui com a gente Meu amigo Fabinho Da Sena Móveis Alô, Fábio Sena Meu amigo Fabinho Grande figura A Sena Móveis agora Em novo endereço pra você Tá bom? Aguarde aí na Avenida H. Galvino Magalhães Alô, Fabinho Um grande abraço Alberlândio Pimentel Boa noite Vinícius Silva Também está conectado Aqui com a gente Pra quem está nos acompanhando agora Primeiro tempo aqui de jogo É o jogo entre Frigolândia e Alimentos E a equipe da Água Paratybe Muita gente aqui Meu caso Aqui com a gente Conectado aqui No Facebook Do Jota Santos A Sônia Maria Valeu A Regiane Souza Regiane Souza É lá da Vila Cheus Alô, Regiane Valeu Richarlison Silva Também está com a gente Tá bom? Muita gente legal Continuando aí Compatriando essa Essa nossa transmissão Viu, pessoal? Luciane Gomes Boa noite Valeu por estarem aqui Conectados com a gente Pessoal da Vila Cheus Amigo da Dau Damião José Também está com a gente Érica Souza Carmo Antes assistindo Com certeza Alô, Érica Grande abraço Sônia Maria Valeu, Sônia Também está com a gente Meu amigo José Hildo Xavier Da casa do criador Alô, José Hildo Lininho Também está com a gente Valeu, meu querido Vamos aqui ao vivo Jota Santos ao vivo No Facebook Aqui no Parque Jota Galdino O Facebook também Do Carlos Galhardo Com a gente O blog Visão Surumi Olha o Elielson Sousa Também está nos assistindo Valeu, Elielson Valeu por estar conectado Aqui com a gente Lembrar que vamos estar aqui Transmitendo A Paquejada de Surumi Um show Sexta e sábado A sexta aqui Vamos ser a sexta solidária Cirando e Cirino Henrique Matos E candidana E nos sábados Os grandes shows Com Marília Mendonça Cavaleiros do Forró Calcinha Preta E Márcia Felipe Isabel Cristina Boa noite para você Isabel Raimundo Filho Alô Raimundo Raimundo Lanches Grande figura Alessandro Lima E o amigo Aldo Mecadilma Estrela Alô Aldo Boa noite para você Aqui conectado com a gente Muita gente legal Daqui a pouco Daqui a pouco A gente volta Daqui a pouco Aqui ao vivo No Facebook Do Jota Santos A cobertura total Do Futebol em 2019 A gente volta Daqui a pouco O que acontece Ai O que acontece O nome Um Passou o esporte Depois deu uma amostez Todos os caracelos que participaram O jogador de arredo J.A. é da iguala pra vir O mercado de preço O jogador de alimentos Abro o clube peça E o do plano E abro os veículos Lima equipadora O jogador de futebol O jogador de futebol Fecha o ele O jovem Mais uma vez Mais uma vez Já o leco O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? De dentro. É, maluco maravilha ali. Passação! Que legal! Que legal! Vamos! Tudo normal! Tudo normal! Fica em cima! Fica em cima! Fica em cima! Conseguido! Capri da Filhab niez empatão! Bebido! Contratado! Economista! Antratado esse lançado. Ó a cinensada. Temor de paz dentro da aleda. Ei,明白! V floatonde! O comenta no jogo do Diego. É um jogo que ele vai em S. Paulinho, D.I.P. passou por dois! Fiz o pão do bateiro! É o pão do bateiro, o P. 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 Mas não chama! É! Alguém é o padinho! Mais alguém faz o pão do tido sem... Opa! O depoado é o do João Henrique! Do João Henrique! O João Henrique! O João Henrique é o meu padrão! Ele é o meu padrão! Batei, 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 batei a mão e segurou na paz da defesa tranquila. Vai diminuir a defesa da linha que volta a jogo dele. Olha o jogo, olha o jogo, vai o jogo. Quando ele tem pelo rabo, jogo normal. Vai, o normal, o normal delas. E segura Bom jogo Vai arrumando Já faz o toque Mateu Só tem que ir arrumar Não, não, não Vem no contatado Arredando o gol Vem no contatado Vem no contatado Bem-vindo, boa hora! Gente, essa é a mamarada, não deixa eu dar pra você. Vai pra cá, vai! Não sei o mau. Não sei. Não sei o que é que o Senhor está tranquilo. Fala a praia, bora a praia, bora a praia, suba praia O melhor é que o Alckmin cria o cria o que é que ele O nerf tanto, a praia, a paia, a rádio, a rádio, a rádio e a rádio cria o aah, a rádio é que todo mundo que o alingue . 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 Futebol 2019, a premiação é um churrasco incompleto para a equipe campeã, tá bom? Conforme aqui, nós conversamos com os organizadores do evento. Lembrar que no futebol infantil, nós tivemos a goleada da equipe da W Club Fashion 5x1 sobre a equipe de Tiago Veículos 5x1 para a equipe da W Club Fashion 5x1 sobre a equipe de Tiago Veículos no futebol mirim, no futebol mirim. Na primeira partida do adulto, repito vitória no Mercadão, que preço 4x3 sobre a J.H. Eletro. Aqui ao lado, meu grande amigo, Marcel Moraes, aqui acompanhando o futebol. Marcelo, de fato, a presença do meu grande público nessa noite aqui no Parque Fanta Caldeira. Regração é firme, boa noite. Pra conseguir um lugar pra ficar aqui. Tem que ter um evento, né? Tem que ter. Na verdade, é uma tradição, uma tradição. É festa de cirurgia dentro de maquejada. É mesmo uma coisa, e vai conter os shows da maquejada, sexta e sábado? Talvez, talvez. Muito bem, tá aqui o nosso querido, Marcião Moraes. Aqui, conversando com o meu amigo, você vai me atar, que é? A gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Oi! Minus Alarons, estão aí, vindo para a regra dezação. Vai, 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 vai. Vai, vai, vamos, faz o golfe de portatine. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Goi, 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 goi. Vai, vai, vai. O que acontece, o que acontece, o que acontece, o que acontece. Mas no final do ano... Só acaba essa vaca de jantar... ... na segunda, pela manhã... Na primeira vez que já era o Raul, ... a começando a total da vaca de jantar... ... de jantar o Rádio Bakay... ... na segunda vez que já está na Nathreira... ... no contrato sinal... ... na segunda, pela qual é a população... ... na segunda, pela manhã... ... a forma física de jantar o Rádio... ... com o final da Vinhuelta! ... com o final da Vinhuelta! O que é isso? ... 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 atenta, demonstrando a vantagem, olha pro jogo o Diego, mais um lançamento, olha o Vigilão, 4 a 2, para o Vigilão, e segue pro Quarta Vigilão, na Fedoranha, o Vigilão voltou, é um gol, é um gol, não tem vantagem, agora é o segundo, consegue terminar a partida, o Luís é 10, vai para o Marcelo, vai para o Ju, o Luís é 10, essa é a segunda responsabilidade do Luís, o Luís é 10, vai para o Ju, 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 o Luís é 10, essa é a segunda responsabilidade do Ju, vai para o 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 Ju. momento, ainda, ainda deixa só ver aqui qual é o seu, já é primeiro tempo ou é o segundo tempo? Primeiro tempo, ainda, primeiro tempo, placar 5x2 pela equipe da Frigolândia Alimentos, estamos aqui ao vivo, tá bom? No Facebook do J. Santos, aqui ao lado do meu amigo Carlos Galhar, do meu amigo Mário Andrade lá de Casinhas, Mário Andrade fotografias e filmagens, um grande abraço Anne Silva, também tá conectada com a gente, tá bom? Rafael Costa boa noite Rafael, valeu por estar conectado aqui com a gente é o futebol aqui em Surubim olha, até os locutores do evento já estão aqui na pista, viu? São muito audaciosos, né? é muita coragem aqui, ó, um dos locutores aqui do evento, vestido a caráter, né? E a equipe da Frigolândia vencendo aqui pelo placar de 5x2 terminou aqui o primeiro tempo do jogo, né? o primeiro tempo do jogo, 5x2 para a equipe da Frigolândia e Alimentos, daqui a pouquinho o segundo tempo da partida, na final vamos ser aí o Mercadão que preço, que venceu 4x3 a equipe da J. H. Eletro enfrentando o vencedor dessa partida agora, entre Frigolândia e Alimentos e a equipe da Água Paratibe presença de público, repito, muito boa dessa noite aqui no Parque J. Galdino, Surubim claro, vivendo toda a expectativa da grande vaquejada do Parque J. Galdino, a corrida depois já começa na quinta-feira, né? Vamos até o domingo mesmo na segunda-feira à noite, os shows também sendo aguardados com muita expectativa Marília Mendonça, Cavaleiros do Forró, Calcinha Preta, Márcia Felipe no sábado, na sexta a entrada será 1 kg de alimento não perecível, né? Será a sexta solidária com Caninana, Cirano e Cirino e Henrique Matos. Ok, pessoal? que no domingo, a tarde, né? Começa aí a grande disputa final no Parque J. Galdino Surubim amanhã que vai estar comemorando 91 anos de emancipação política a nossa querida Surubim cidade de gente trabalhadora de um povo hospitaleiro sem sombra de dúvidas e cidade de figuras ilustres sem sombra de dúvidas e aqui, o Facebook do J. Santos ao vivo pra você aqui no Parque J. Galdino nessa noite no tradicional Futebol 2019 Carlos, dá uma passada aqui no público aqui nos dois lados da arquibancada tá bom? Completamente tomadas tá bom? As arquibancadas aqui do Parque J. Galdino estamos aqui ao vivo pra você Um abraço, meu amigo Chiquita aí no Palhação do Chiquita no Jucar Ferrado lembrar, dia 13 de outubro viu, galera? Anote aí, dia 13 de outubro no Palhação do Chiquita no Jucar Ferrado uma super festa pra você com o cantor Augusto César cantando os seus grandes sucessos e mais, marque um show com o governo César teremos ainda nós teremos ainda Edli Swing da Paixão Marcílio Azevedo com muito forró das antigas Dada Santos o cantor Dada Santos e muitas outras atrações dia 13 de outubro a partir do meio-dia no Palhação do Chiquita no Jucar Ferrado ele, Augusto César e mais 5 atrações pra você ingresso apenas 10 reais tá bom? Realização J. L. Produzões Ok, pessoal? então vamos aqui pro início o segundo tempo aqui do futebol é no Parque J. Caldino nessa noite de terça-feira tá bom? eu volto daqui a pouco com mais informações o pessoal o pessoal tá ali perto da rampa ali ó Atenção Também mudaram o time da Paratiba Já gostaram da frigolônia Só tinha frango Bora, bora Vamos se organizar O time da Paratiba aí Pra que a gente possa dar início Passando mais uma vez aí Já que o time da Paratiba não estava Jogador chutar a bola Chutes aéreo, será penalizado com o cartão amarelo E o que subiu na seca É suspenso com o cartão vermelho, viu Agora vem a apoiada do profissional Ó, quando tu botar a metade A moto é leite, mano Pra ir até o fim Organiza aí as barras aí Deixa tudo bem alinhadozinho E agora vai começar a grande final Olha o menino gostando Qualquer coisa que quiser a Paratiba Tá agora gritando o campo, viu Agora aumentando o campo Quando é que a Juventa tá amarrada Atenção, Alisson A Juventa tá amarrada onde? Bom, pijão Começa a grande final Começou a final Vai pro ponto a Sérgio Vai pro ponto a Sérgio Vai pro ponto a Sérgio Quando é que a Juventa tá amarrada, né? Grito Pega pra ir no cabelo Boa! Vem lá, penteando o pé, vai se defendendo. Vai ser normal, tudo tranquilo, tudo favorável. Nada mais, Júlia, nada mais. Alô, dão, forte galante na região. Olha o jogo, olha o jogo. Olha o jogo, penteando o gol. Onde a gente defesa, gente? Onde a gente defesa sensacional. Hoje foi a defesa, penteando o pé da burra, no Alisson. Onde é que a joguina tá amarrado, hein? Chama! Deus amarelo, que engana! Eita! Fala aqui! Esse aqui é o outro faz pião que ele não vai se atrevar! Qual ele jogou? Qual ele jogou? Boa, tá rolendo! Boa, tá rolendo! O time da parafina, o mesmo que é primeiro, né? Sempre o gol aqui no mercado. Vai ser forte, né? Caramba, o preço de sai na frente, né? É o gol que tá sendo devido, né? Era o gol que ele não vai se atingir. Ele não tava aqui no Zé Guelmoçalo! Tu lembrado? Aqui! O time do Tercadão vai tentar o rival contra o ataque da offert. Visivelmente! Tonsado. O time tá cansado! Mais claro que foi pra eu. E vai jogar o que é jogado! Ele não vai se at�ar e vai se atar. Pode fazer sua participação? Alô, Abildo Cão! Alô, Abildo Cão! Cadê tu? O Chico Alzeiro vai demitindo a galera aí também O Pinto quando nasce Ele nasce debaixo da mãe E Silmaria Isso é o Pinto e Gol Bateu pro gol pra fora Bateu pra fora mas foi pro gol Mas no gol quem foi pra fora Chama Chuta Pinto Chuta pra cá Lá vem ele O Chico Alzeiro vai demitindo O Alô Olha o dia Olha o dia no gato Olha o dia no cabelo É nada pra subir O Pinto Olha o jogo O Pinto Eu tô com medo de você O Pinto O Pinto Vá o Pinto Vá o Pinto Vá o Pinto Vai Vá 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 o Pinto Agora vamos Agora vamos Vá o Pinto Arrubiu Aquele Não Pra o Pinto Vá o Pinto Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa é a missão! Se escondei na bola! Vem, 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 vem! Come right now! Come right now! Come right now, come right now! Come right now, come right now, come right now! Não, ele saiu! Ele tem que sair igual, ele tem que sair ou não! Eu vou apagar o balanço do meu baralho! Ele tá saindo aí, pão! Ah, mas isso eu trouxe falta pra esse meu jogo, né? Eu quero é já! Pelo que eu fico em foco! 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 Ele tá bicho no teu gato, gente! Deve uma sorte danada, viu? Deve uma sorte danada, viu? Deve uma sorte arretada, o boi não viu, não! Deve uma sorte arretada, o boi não viu, não! Deve pegar nas copas dele, né? Deve pegar nas copas dele, né? Deve pegar nas copas dele, Deve pegar nas copas! Deve pegar nas copas! Gol! Gol! É um jogo doido do caralho! É um jogo doido do caralho! É burro, é tapa, é... É burro, é tapa, é mozada, é... O cara tá metendo o laser do... 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 Vai longe! Do... 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 Vai comigo! E nós estamos aqui ao vivo no Facebook do J.Santo. E agora, Carlos Galhardo? Vamos lá, contar. Quantos bois aqui na cancha de jogo? Mais de 10, mais de 10 bois. Agora veio para avacalhar sem sobra de luta. 15 bois, 15 bois. 15 bois aqui, 15 bois. Olha o placar de momento, 1 a 1 nessa final. Mercadão, que preço, enfrentando a equipe da Água Paratyme, 1 a 1. Empate aqui no tempo normal, vamos para a decisão na cobrança de pênaltis. Um abraço aqui para o nosso amigo Ney Arruda, lá no Rio de Janeiro, está conectado com a gente. O Armando José, alô Armando, Cláudia Santos, Doutor Pierre Barbosa, alô Pierre. Dando um abraço, Doutor Pierre Barbosa, está aqui curtindo a nossa transmissão ao vivo. Dando um abraço ao meu amigo Doutor Pierre. Gente boa, gente da melhor qualidade. Advogado super competente. Olha o Severino Aldo, meu amigo Aldo. Mercadinho, uma estrela. Almante da vaquejada. É o tradicional futebol, e aqui no Parque J. Galdino, Facebook do J. Santos, ao vivo para você. Marcílio Matias, também está aqui conectado com a gente. Alô Marcílio Matias. Abraço meu amigo Matias Afacção, futuro vereador de Surubim. Matias Afacção, grande abraço. Meu amigo Matias, o banho abraza, está curtindo a gente. Futuro vereador de Surubim, garoto de futuro, sem dúvidas. Alô, Matias, o banho abraza. Abraço aqui a nossa querida Josefa Ferreira, também está assistindo aqui a nossa transmissão. Também temos o apoio nessa transmissão, Junior Boxe, PVC, filho do meu amigo Geraldo Brega, lá do lado de Santa Luzia. Também temos o apoio, Anas Pizza Delivery, por trás do Poço Maracajá, da Avenida São Sebastião. Abraço boa noite a Sônia Maria, Cidinha Silva, Josivânia Silva também está conectada com a gente. Aqui no Facebook do J. Santos, em parceria aqui com o Facebook do Carlos Galhardo. E blog Visão Surubim. Também temos o apoio do empresário Tão da Lavanderia, pré-candidato a prefeito lá do município de Vertente do Lério. Boa noite para o José Carlos Silva, está nos assistindo. João Santos, alô João Santos. Deve ser o Dito da Cabeção, né? Está com a gente? Tá bom, um forte abraço. Valeu por estar conectado. Meu amigo Mário Andrade, ali em Casinhas. Mário Fotografias, boa noite, Jota. Alô Mário, valeu por estar conosco. Vamos estar aqui ao vivo, viu? Nos shows do Parque J. Galdino. Boa noite para todos. É o que diz aqui o José Carlos Silva. José Kleber também está conectado com a gente. Essa é a nossa transmissão. É o Futebol em Parque J. Galdino. Semana de festa em Surubim. Claro, vaquejada 2.019. Meu amigo doutor Pierre Barbosa. Boa noite, Jota Santos. Valeu. Jani Kelly Gomes também está com a gente. Meu amigo Gilberto Fabrício. Alô, meu amigo Gilberto Fabrício. Grande abraço, meu querido. Valeu por estar com a gente. Hugo também está conosco. Valeu. A Luciene Oliveira. Boa noite, Jota. Boa noite, Luciene. Valeu, querida. Tá bom. Tá? Isso. Vamos agora o quê? Vamos para o segundo tempo do jogo? Segundo tempo. Um a um. Silvio Silva também está com a gente. Meu amigo Zanica. O Zanica está chegando aqui, meu querido. Zanica. Zanica, taxista. Quer virão? Grande abraço ao nosso querido Zanica, taxista. Aqui nos transportando. Está aqui. Contindo o futebol do Parque J. Galdino. Geraldo Brasil. Boa noite. Gilberto Fabrício está aqui dizendo. Olha, Jota. Um dos esportes maravilhosos. Surubim. O futebol. Muito bem. Romário Silva também está com a gente. Valeu, Romário. Todo o pessoal conectado aqui no Facebook. do J. Santos. Olha, a Tequinha Silva, né? Tequinha Silva. Meu amigo Sivaldo Silva. Bloco do Sivaldo Silva. Alô, Sivaldo. Boa noite. Está lá na chatinha de baixo. Na zona rural de Casinhas. É de Jaí, Carneiro de Lima. Alô, é de Jaí. Boa noite, meu rei. Valeu. Por estar conectado conosco. Evandro Barbosa. Também está aqui com a gente. Meu amigo Ivan Barbeiro, lá em Casinhas. Está nos assistindo. Alô, Ivan. Grande figura. Ele agora é chique. É no ar-condicionado, hein, Ivan? Grande abraço. Valeu, meu rei. Tá bom? Muita gente legal está aqui conectada conosco. Nessa noite aqui no parque J. Galdino. Cosma Silva. Pira Moura. Boa noite, J. Minha amiga Neide Bônus. E Célio Luiz. O Daí Santos também está nos assistindo. Tá bom? Muita gente querida. Ah, por isso pessoal, claro. Curtindo aí a vaquejana de Surubi. Nessa noite aqui no futebol. Estamos nessa transmissão ao vivo. Célia Almeida. Boa noite, Célia. Valeu por estar conectada aqui com a gente. Daqui a pouquinho vamos conhecer o campeão desse futebol em 2019. Então o jogo já se acabou, seu boneco. Aqui, rapaz. Já se acabou. Nada no segundo tempo. Um a um no tempo normal. Olha, foi um placar magro, né? Para uma decisão. Vamos agora para a cobrança de pênaltis. Vamos conhecer a equipe campeã. Gilberto Fabrício. Obrigado pela lembrança. Jota, meu amigão. Não estou presente. Hoje estou em vão, pensou, mas estou aqui curtindo a sua transmissão. Valeu, meu amigo Gilberto Fabrício. Estamos com saudade de você. Você é uma grande figura. Com certeza. Esse é um deco para informar o placar. Pela boa de Deus. Deixa aqui mais um abraço. Meu amigo Matias Afacção. Anota esse nome, Surubim. Matias Afacção. Abraçar aqui. Doutor Júnior Aguiar. Alô, meu amigo Doutor Júnior Aguiar. Valeu pelo apoio. Doutor Júnior Aguiar que vai estar no programa Jota Santos Entrevista nesta sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Amanhã, sete e meia da noite, o nosso programa vai estar entrevistando. Vai estar entrevistando o mesmo prefeito de Bom Jardim, Miguel Barbosa. Boa noite, Jorge Batista. Boa noite, Jota. Meu amigo Marco Azevedo. Alô, Marco. Marco do Toyota, que é figura. Está aqui com a gente. Mário Silva. J você é 10. Você é 1.000, meu amigo. Eu ligo Orlando Arruda. Boa noite, Orlando. Alô, policia conectada com a gente. Bom, vamos lá. Contração de pênaltis. A 1 a 0 para a equipe do Mercado, que preço dos pênaltis. Alô, Barbosa Santos. Boa noite. Alô, Barbosa Santos. Bruno Rodrigues. Lá também com a gente. Iranete Barbosa. Boa noite, Iranete. Valeu. João, José Barbosa. Amanhã, viu, Jota? Seremos todos ligados diretamente aqui de Bom Jardim. A entrevista do ex-prefeito Ricardo Barbosa. A equipe do Água para a equipe, da Água para a equipe, pede o pênalti. Pede o pênalti. Está 1 a 1 ou 1 a 0? Ei, garotinha, filho. 1 a 0, moleque. Isso é um clandorinxavíssimo, moleque. 1 a 0. A equipe pede o 1 a 0, não. 1 a 0. Não vai perder o que segue em piloteio aqui. Nazaré Silva, bom dia, né? Boa noite, Nazaré. Boa noite. Giannilson Leandro, que também está assistindo a gente. Assistindo a gente. Vamos lá para a comércia de pênaltis. Vamos lá. A equipe do Mercador, que preço? Barbosa Santos. Alô, Barbosa. Boa noite. Está aqui com a gente. Boa noite, meu amigo Zota Santos. É Neco do Criciúma. É o José Barbosa. Alô, Neco. A equipe do Criciúma de Lagoa Queimada. Boa noite, Neco. Um abraço. Pira pintura. Jota mandou uma noite para a Pira pintura. Alô, Bira. Geraldo Jesus, Bando de Santa Santos. Parabéns para a nossa querida Cirubinha. Amanhã vai estar completando 91 anos. Tina Santana. Lanharia de chatinha, Alô, Tina. Um abraço para a Tina. Minha amiga Zé Fia, Alô, Javá. Zailson Flávio, também está nos assistindo. A Liceia, boa noite. A Silvana do Liceia, boa noite. Bom, bom da equipe do Criciúma. Aqui nos pênaltis. A Bruna Solares. Alô, Bruna, boa noite. Valeu. Amigo, José Nilton Vilarim. É o Nildinho Vilarim. É o Nildinho Vilarim. É o Nildinho, grande figura. Irmão do meu amigo Nilsinho. Ana Nildinho. Um dos maiores atletas de futebol da região. É o amigo Cláudio Silva. Boa noite. Cláudio, lá de Lagoa Nova. Alô, Cláudio. Grande figura. Tudo velhador de Silvinho. Um abraço mais uma vez, meu amigo. Matias, um banho abraço. Alô, Matias. Anote esse nome, Silvinho. Um a um. Um a um nos pênaltis, viu, pessoal? Um a um nos pênaltis. Mercadão, que preço. E a equipe da Água para a Vime. Alô, Ricardo de Belo. O tempo todo com você. Amigos, assistindo lá no jogo. Alô, Ricardo de Belo. E aí, garoto. Passei umas novidades. Passei pra gente. Grande abraço. Essa é a liderança política forte lá de casinhas. Ricardo de Belo. Janiqueli Gomes também tá com a gente. Boa noite, Janiqueli. Valeu, minha querida, por estar conectado. Estamos aqui ao vivo no Parque J. Galdina. Agora, mais o que não, com os cois aqui atrapalhando aqui a cobrança de pênaltis. Amiga Mari Cleide. Filaxelos, alô. A bela Mari Cleide. Mari. Tá assistindo a gente. Alô, Mari Cleide. Boa noite. Amiga Neide Bônus. Ernesto Souza. Valeu, bom, J. Valeu, Ernesto. Tá aqui com a gente. A Vania Santos. Vania Santos. Também tá com a gente. Está nos assistindo. Éder Silva. Tá? Boa noite, minha amiga Mari Cleide. Valeu, querida. Você está conectado conosco. Relatora vaquejada, né, Mari Cleide? Muito bem. Luiz Gonzaga Almeida também está nos assistindo. E muita gente. Deni Bônus, tá, hein? O Sérgio Luiz, meu amigo Sérgio Luiz, que agora é cantor, viu? Nossa, o Sérgio Luiz. Placado de momento 1x1 nessa final do futebol. 2x1 para o que preço. Ah, Carlos aqui tá me formando 2x1, né? O que preço, sagrando-se campeão? No supermercado, o que preço, vencendo por 2x1 na cobrança de preços, né, Carlos? Muito bem. Que preço 2x1, água para a tripe 1. Valeu, pessoal, por estarem conectados aqui com a gente, que é a Patrícia Vieira. Valeu, pessoal, um forte abraço. Tá bom? Amanhã vamos estar ao vivo no desfile cívico aqui de Surubim. Tá bom? Amanhã vamos estar ao vivo no desfile cívico de Surubim por conta dos 91 anos de emancipação política do município. Grande abraço a todos, boa noite. Falou, doutor Júnior Aguiar, forte abraço. A decisão é emocionante na cobrança de pênaltis, a vitória da equipe do Mercadão que preço 2x1 sobre a equipe da água para a tripe. O normal placar de 1x1, entraram aqui cerca de 15 boas aqui em um certo momento, aqui na cancha de jogo, enfim, foi, aí nós tivemos grandes jogos, viu? Nós aí tivemos grandes jogos, a participação de quatro equipes, Mercadão que preço, JH Eletro, água para a tripe, a frigolândia, alimentos e as duas equipes que fizeram a grande final, fizeram jus, né? Para um grande público sem sombra de dúvidas. Acredito eu, como também muitas pessoas que aqui marcaram presença no Parque J. Galdino, um público maior do que o ano passado e muito bom aqui vibrando com as atuações tanto dos atletas como também a intensificação dos dois aqui na arena. Portanto, final desse futebol 2019 aqui no Parque J. J. Galdino, vitória do Mercadão que preço 2x1 na cobrança de plantos. Aliás, há muito tempo que a gente não via uma decisão no futebol na cobrança de plantos, mas aconteceu nesta noite de terça-feira, aqui claro, dando início a vaquejada no Parque J. J. Galdino, lembrar que amanhã o Surubim completando 91 anos de emocipação política e vamos estar ao vivo, dando cobertura total ao desfile cívico da nossa querida Surubim. E nós aqui da Integração FM também vamos estar aqui na sexta e no sábado, com os shows principalmente e no domingo com a grande disputa final. São muitos e muitos reais em prêmios para você nessa grande vaquejada do Parque J. J. Galdino, tá bom? Um forte abraço a todos amanhã, a gente volta com mais informações para você. Integração FM 88,5, a Rádio Oficial da Vaquejada. Um abraço a todos aqui, da Pandaria Mercadinho Santa Helena, bairro Calavice, bairro São José também aqui com a gente, tá bom? Valeu todo o pessoal. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Alô, surubim! Vamos nessa! É festa de gato! Vai! Surubim é moção, surubim é alegria A capital da vaquejada é festa todo dia Surubim é moção, surubim é alegria A capital da vaquejada é festa todo dia Surubim do Capiba, Penei e Gessé Surubim de forró, alegria e mulher Parque J. Galdino, vovó Tetinha Abelardo Barbosa, nosso saudoso chagrinho Parque J. Galdino, vovó Tetinha Abelardo Barbosa, nosso saudoso chagrinho O gado cai, vaqueiro foi Comissão anuncia que valeu o boi O gado cai, vaqueiro foi Comissão anuncia que valeu o boi Surubim é moção, surubim é alegria A capital da vaquejada é festa todo dia Surubim é moção, surubim é alegria A capital da vaquejada é festa todo dia Surubim do Capiba, Penei e Gessé Surubim de forró, alegria e mulher Parque J. Galdino, vovó Tetinha Abelardo Barbosa, nosso saudoso chagrinho Parque J. Galdino, vovó Tetinha Abelardo Barbosa, nosso saudoso chagrinho